Esse é um dos gabinetes gamers mais incríveis que a gente já montou aqui no canal, então bora conhecer um pouquinho mais, vem comigo! Bom rapaziada, o nosso cliente trouxe esse gabinetão da Cougar, o Conker 2, e se liga aqui Carlão, mostra pra galera como esse gabinete é grande, olha, eu tô do lado dele aqui ó, se liga, é gigantesco, mais um gabinete muito bonito, tem a parte aqui da frente com RGB, olha isso, mostra pra galera Carlão, olha que bonito isso aqui cara, muito estiloso, é um gabinete grande, cabe qualquer placa de vídeo, aliás, dá pra você colocar uma placa de vídeo aqui de 40 milímetros, 40 centímetros na verdade, ou 400 milímetros. E uma coisa legal é que ele já vem com esse fãzão aqui ó, RGB, a frente aqui é toda de vidro temperado ó, se liga, e aqui na lateral também inteiro de vidro temperado, mostra pra galera aqui Carlão, olha isso, esse acabamento aqui, parece uma moto né cara, uma coisa meio esportiva assim, futurista, aqui ó, de metal ó, tudo de metal o acabamento do gabinete, e aqui por dentro ó, dá pra vocês verem um pouquinho mais desse gabinete galera. A gente instalou nesse kit aqui ó, um fã de 240 milímetros, ó, um modelinho da Deep Cool, e aqui na parte superior dá pra você colocar também um kit fã de 360 milímetros com o seu water cooler, beleza? Então cabe qualquer tipo de water cooler, seja ele de 240, 120 ou 360 milímetros. Bom galera, conhecendo um pouquinho das conexões desse gabinete aqui ó, ele vem com a entrada de áudio tá, na parte de cima, vem com duas entradas USB e uma entradinha também Type-C também pra você tá, já o botão Power e Reset no gabinete. Bom pessoal, nessa parte de vidro temperado aqui ó, já tirei essa tampa aqui da parte de cima galera, que é essa tampa que faz o acabamento do gabinete na parte superior aqui ó, muito legal né, vem um vidrinho fumê, e eu vou tirar essa de baixo pra vocês verem como que fica internamente o gabinete. A gente tá usando na nossa config aqui um Ryzen 5800X, estamos usando 16GB de memória RAM DDR4, trabalhando a 3200MHz. Vou abrir pra vocês aqui ó, esse vidro, pra vocês verem como que fica a montagem na parte interna do gabinete, tá? E cara, é um gabinete muito grande cara, é um gabinete praticamente gigante. Essa mesa a gente costuma colocar todos os nossos gabinetes, esse daqui praticamente não coube na nossa mesa cara. Vocês vão ver ele instalado lá na nossa mesa depois de vídeo galera, olha isso, olha isso por dentro galera, se liga, olha o tamanho desse espaço cara. Como eu falei pra vocês, dá pra gente colocar uma placa de vídeo de 400mm aqui, 40cm, ou também na horizontal, uma outra placa aqui, se você quiser pôr o chicotinho e colocar na horizontal, dá pra você colocar sua placa em pé aqui também, que fica muito legal. Vamos ver um pouquinho agora na parte de trás, Carlão, vem aqui comigo, se liga. Olha na parte traseira como é que fica a ventilação desse gabinete, é todo aberto, olha isso. Inteiro aberto, tem uma marca da Cougar aqui ó, grafada aqui ó, no metal, furadinho, vazado. Não dá pra você colocar o espelho, é uma coisa que eu acho um ponto negativo, fica meio esquisito olhando por trás. Mas olha o tanto de baias aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito baias aqui ó, mais duas na horizontal pra você colocar a placa de vídeo, tem muito espaço nesse gabinete. A fonte fica na parte de baixo do gabinete aqui ó, e a ventilação sai por baixo, ou seja, ele é muito refrigerado. Bom galera, conhecendo o lado da lateral desse gabinete, o lado de trás dele ó, se liga, ele tem um acabamento bem parecido com o outro lado, o vidro temperado aqui também ó, nas duas partes, tanto embaixo como em cima, e a organização fica toda atrás desse vidro temperado. Pra falar a verdade pra vocês, não dá pra fazer uma organização muito top, principalmente porque não dá pra esconder isso né, se ficar visível, vai aparecer um pouquinho da fiação. Mas em questão de ventilação, esse gabinete aqui é simplesmente fantástico. Bom pessoal, se você quiser personalizar a iluminação do RGB, você tem um botãozinho lá em cima, que você controla a iluminação ó, se liga, aqui é o RGB ó, que fica muito bonito, muito top, mas você personaliza na cor que você quiser ó, verde, azul, vermelho, você diminui o tom, você pode escolher a cor que mais você, mais lhe agrada pra você usar com esse gabinetão aqui. Olha isso, essa cor azul aqui cara, que linda cara. E você vai partindo pra um tom mais claro ou mais escuro né, e vai personalizando do jeito que você quiser. Ou até mesmo você pode deixar ele apagado. Eu acho muito bonito esse RGB aqui, que ele acende muito louco, fica muito legal o seu setup. Bom pessoal, agora que vocês conheceram um pouquinho desse gabinetão aqui, vamos pegar o nosso 5800X, ligar lá na nossa bancada e ver o desempenho desse PCzão montado. Então bora lá. Bom pessoal, nosso PCzão já tá montado, o Conker 2 aqui ó. Se liga, nossa bancada é grande, olha isso Carlão. Meu Deus, o gabinete é simplesmente gigantesco. Olha isso, ocupou praticamente a bancada inteira, olha isso o espaço que ele ocupa. E eu tava com um PCzão bem grande aqui, pra falar a verdade, mas meu, esse gabinete é simplesmente gigante. Deixa eu mostrar pra vocês agora a configuração desse PC. Mostra pra galera aí ó, de processador Carlão, 5800X ó, tá aqui um Ryzen 7 5800X. De memória, tamo usando aqui ó, 16GB de RAM, trabalhando a 3200MHz, tamo usando 2p em tentar. De SSD, tamo usando um SSD GD402 de 1TB, muito brabo também, tá? E de placa de vídeo ó, uma RTX 3060. Agora Carlão, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Code Warzone nessa máquina e ver o desempenho dela com esse Ryzen 7. Então bora lá. Fala galerinha, já tô com o Code Warzone aberto na tela aqui pra vocês. E eu setei as configurações aqui num jogo pra rodar em Full HD. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês ó. Se liga um pouquinho das configurações do jogo. Deixa eu entrar aqui ó, vamos lá em gráficos. Tá rodando com o nosso monitor 165Hz, com a resolução em Full HD. Aqui em qualidade, eu setei em recomendado, tá? E coloquei o modo desempenho, porém eu não liguei o DLSS, tá? Deixei desativado pra gente rodar com ele puro em Full HD, beleza? Deixa eu cair aqui pra vocês darem uma olhada como ficou o desempenho do jogo, galera. Se liga aí, só tá rodando ali bem próximo dos 100 quadros, né? O que tá de bom tamanho aqui pro jogo. E olha isso, cara. Olha o uso da nossa CPU. 30% de uso da CPU é muito pouco, ou seja, o 5800X é muito brabo. E a temperatura dele, 68, 69 graus, graças ao nosso Deep Cool ali de dois fãs, que também é muito brabo. O que tá realmente gargalando, galera, é a placa de vídeo, ó. 99% de uso da nossa GPU e a temperatura tá estável ali em 66 graus. Sendo que o Cold Warzone realmente pega fogo aí nas nossas GPUs, galera. E esquenta bastante. A nossa memória RAM também tá ok, tá bem tranquilo. E o que eu queria falar pra vocês é que o desempenho rodando no recomendado, cara, é isso aí. Você vai ter uma taxa de quadros aí próximas dos 100 FPS, bem cravadinho, tá? E dá pra você jogar... Ah, moleque, vem aqui então. Toma! Toma! Viu? Então dá pra você jogar de boa. Você tem uma queda, um drop de FPS frequente aí. Claro que dependendo de onde você tá jogando. Mas essa configuração 5800X com a 3060, você tem um gargalo aí absurdo da placa de vídeo e sobra aí tranquilo do seu processador. Ou seja, com o 5800 dá pra você rodar aí praticamente até uma 3080 ou até uma 4080 aí de boa que você não vai ter gargalo no seu processador. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Vamos ver se a gente consegue extrair um pouquinho mais de FPS. Eu vou em gráficos aqui, ó. E vou mudar agora a recomendado. Eu vou restaurar e vou colocar desempenho aqui e vou deixar o DLSS ativado, beleza? Ó, tá tudo rodando do alto aqui. A configuração tá bem puxada pra cima. E é isso que a gente vai fazer, tá? Deixa eu cair aqui agora pra vocês verem como o FPS dá uma melhorada aqui com o DLSS ativado. Eu particularmente acho que não tem necessidade, ó. Caramba, cara. Ganhamos quase 30 quadros, 35. Aí tá trabalhando em conjunto com a frequência do nosso monitor. Tá bem legal, cara. Tá bem estável. O gráfico não perdeu muito qualidade gráfica. Tá legal. Temperatura subiu um pouquinho agora. Tá na faixa de 40 graus. Já esquentou um pouquinho. 40 graus não. 77 graus, perdão. 78. Agora 80 graus. Tá esquentando bem mais o nosso processador. Mas o uso do nosso processador aumentou um pouquinho. Tá ali bem próximo ali de 40, 45%. A GPU, a gente sabe ali, vai trabalhar novamente na escala de 99% de uso. Com 62 graus. Caiu um pouquinho a temperatura, cara. Ficou massa, hein? Olha, 145, 150 FPS. Tá bem tranquilo, cara. Pra rodar a Code Warzone, olha isso. Liso, cara. A gente escuta um barulhinho da nossa CPU, principalmente porque eu deixei aberta aqui as laterais. Mas olha isso, que gabinetão louco, cara. Fica muito bonito, né? E muito refrigerado também. Vamos fazer o seguinte, galera. Já vimos desempenho aqui no Code Warzone. Vamos cair pro GTA e ver como você sai o nosso 5800X, beleza? Bora lá. Galerinha, abrimos agora o nosso GTA aqui, galera. E posso falar pra vocês, olha o tanto de FPS que tá pegando. 160 praticamente. Mas deixa eu mostrar como eu setei aqui o nosso Ryzen 7 5800X pra vocês darem uma olhada. Se liga aqui, ó. Vamos lá em configurações, ó. Gráficos. Tá aqui, ó. Cara, olha a configuração que eu setei. Tudo ligado no máximo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Gráficos pra vocês. Gráficos avançados. Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Olha a configuração. Rodando em Full HD. 165Hz a taxa do nosso monitor, galera. E olha isso aqui, ó. Olha isso. Tudo ligado no máximo. Muito alto, muito alto. Alto. MSA ligado. Qualidade de água. Tudo no máximo, galera. E olha o tanto de FPS dentro do GTA. Olha isso, ó. Liso, cara. Liso. Esse jogo continua surpreendente depois de todos esses tempos aí no mercado. O jogo continua muito bonito. O gráfico, excelente. E olha agora, ó. Se liga nisso aqui, Carlão. O uso da nossa GPU caiu bastante, ó. 70%. A temperatura também caiu pra 60 graus. A nossa CPU trabalhando com 30% de uso. E também, ó. 67 graus no nosso processador. Memória caiu bastante, usando só 7 GB. E a taxa de quadro lá em cima, 165 FPS. 140, vai oscilando um pouquinho aí, mas roda liso aproveitando o máximo de desempenho do seu monitor. Bom, pessoal. Esse foi o PCzão que a gente montou pro nosso cliente, usando o gabinetão da Conker. Incrível, gigantesco, com processador Ryzen 75800X. Uma RTX 3060 de 12 GB com 16 GB de memória RAM. Galerinha, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Lembrando que a descrição das peças estão aqui embaixo no vídeo. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!